Olá, tudo bem? Ernesto Reimann para o canal Frequência Reimann. Esta semana nós vamos republicar a canção Flores do Campo. Essa canção não é minha, mas ela me acompanha desde que eu comecei a tocar violão. Ela é uma canção que eu cantei em casamentos, especificamente para a entrada da noiva. Inúmeros casamentos ao longo dessa minha estrada musical. Então, é o tipo da canção que eu sempre ficava pensativo e me perguntava como que eu não fiz essa canção, gostaria muito de ter sido compositor. Mas eu me contento, e me contento muito, em ter tido a oportunidade de conhecer essa canção e cantá-la. Cantá-la ao longo da minha estrada musical. Quem me acompanha nessa versão, nesse dueto, é a Dominique Góes. Bom, então, com vocês Flores do Campo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, curtam o vídeo e compartilhem para mais pessoas. Muito bom. E espero cantá-la nas próximas cerimônias matrimoniais. Gratidão. Hoje, as flores do Campo, espero que gostem. O Campo, se vestirão todas para te ver passar. Hoje, os raios da lua clareando a rua para fazer sonhar. Hoje, não tem mais temores, não tem mais tristezas. Só tem esperança de ter, de ter, de ter, de ter você sempre perto. Coração aberto, a me acompanhar. Hoje, toda insegurança se perdeu na dança. Hoje, tua mão calada, me mostrando a estrada da felicidade. Te ver, te ver, te ver, te ver, duas novas vidas. Almas reunidas, almas reunidas, num só caminhar. Tchau. 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 Tchau.